Rui Costa assinou documentos que foram apreendidos no âmbito do processo de cartão vermelho. Uma página da rede social Twitter divulgou letras bancárias relativas à transferência de Francisco Vera por quase 3 milhões de euros para o Benfica. Tratam-se de documentos que servem de ordem de pagamento e estão assinados por Rui Costa e por Domingos Soares de Oliveira. Um anexo mostra que os pagamentos eram destinados ao empresário Bruno Macedo, arguído no processo cartão vermelho. A CMTV contactou o Benfica que recusou explicar estes documentos e por que motivo foram assinados por Rui Costa. Foi ainda divulgada uma alegada conversa do responsável pela página de Twitter com o nome de Pulha e supostamente um magistrado do Ministério Público responsável pelo processo cartão vermelho. As vozes estão distorrecidas, por isso não é possível confirmar se a conversa é verdadeira. São feitas perguntas ao suposto magistrado, uma delas sobre o envolvimento de Rui Costa. A resposta é que Rui Costa tinha de conhecer o esquema de Vieira. É uma notícia que avançamos em alerta CM. Estamos ainda nesta altura a apurar mais detalhes sobre esta notícia. Daqui a pouco vai estar também nesta ligadora o jornalista Tânia Laranjo para nos dar todas as informações que conseguimos apurar até ao momento. Para já avançamos e com três novos casos de Covid-19 no Benfica, Pizzi, Radonites e Arendtchuk testaram positivo nos mais recentes testes feitos pelo plantel benfiquista no Seixal. São assim baixas confirmadas para o jogo de domingo na Luz frente ao Passos de Ferreira. Já ontem o guarda-redes Sevilar também testou positivo à Covid-19. Estes quatro jogadores já estão isolados do restante grupo de trabalho que treinou ontem pela primeira vez este ano. O plantel de Nelson Veríssimo teve direito a quatro folgas depois da derrota por 3-1 no Dragão frente ao Futebol Clube do Porto. Esse jogo foi na última quinta-feira. O plantel do Benfica está rendido a Nelson Veríssimo. Alguns jogadores até já fazem comparações com Bruno Laje. É uma notícia do Jornal Record. Os treinos do novo técnico benfiquista são diferentes dos de Jorge Sous, mais intensos e ao mesmo tempo mais curtos. É uma alteração que agrada ao plantel. Nelson Veríssimo orientou dois treinos antes do jogo no Dragão frente ao Futebol Clube do Porto. Logo aí, os jogadores ficaram impressionados. Uma reação positiva que foi confirmada ontem no regresso ao Seixal. De resto, muitos dos jogadores já conheciam o técnico. Foi ele quem assumiu o cargo de treinador da equipa principal depois da saída de Bruno Laje. Ferro e Jetson vão ter uma última oportunidade para brilhar no Benfica. O treinador Nelson Veríssimo já prometeu a Rui Costa que vai reforçar a aposta nos jogadores da formação. Fez mesmo saber que, por isso, não quer que Ferro e Jetson saiam da luz. O destino dos dois estava praticamente decidido. Jorge Sous não contava nem com um nem com o outro. Por isso, o assado benfiquista estava já a preparar as saídas em janeiro. Depois das reuniões dos últimos dias, ficou decidido que o pontel seria mais curto e que os jogadores do Seixal não podem ser desvalorizados dentro do Benfica. Nessas conversas estiveram Rui Costa, Nelson Veríssimo e ainda Rui Pedro Brás. João Mário tem sido um jogador indispensável no Benfica esta época. O médio jogou em mais de 70% dos minutos possíveis. Mas, até agora, este registro de utilização é o mais elevado da carreira de sénior do Internacional Português. Na época passada, no Sporting, João Mário apenas jogou pouco mais de 50% dos minutos possíveis. Até janeiro, o médio está em estado em bom plano esta época. Soma dois golos e cinco assistências. Pedro Martins está a ser apontado ao Benfica. O treinador do Olimpiakos é um dos nomes da lista de Rui Costa para liderar a equipa do Benfica na próxima época. A imprensa grega avançou esta notícia, mas refere que o Benfica ainda não fez qualquer proposta ao treinador português que tem contrato com o Olimpiakos até junho deste ano. Pedro Martins recebe um milhão de euros limpos por ano. O Benfica anunciou António Oliveira como o novo treinador da equipa B. O Clube da Luz anunciou em comunicado que António Oliveira é o sucessor de Nelson Veríssimo no comando técnico da equipa B. António Oliveira é filho de Tony, antigo jogador e treinador do Benfica. O novo técnico da equipa B assinou um contrato até a final da época. António Oliveira tem 38 anos e orientou o Atlético Paranaense na época passada em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Foi assim descartado o nome de João Sacramento, ex-adjunto da José Mourinho na Roma, o primeiro treinador apontado à equipa B do Benfica. Já fora dos calvados, John Texer não desiste de investir na SAD do Benfica. Segundo o Jornal Record, as duas partes mantêm os contactos porque o milionário americano continua interessado no projeto do Benfica. John Texer e o Clube da Luz já se tinham reunido em outubro passado. O empresário ficou de fornecer informações sobre a intenção de cotar a SAD na Bolsa de Nova Iorque. Os vice-presidentes do Benfica, Luís Mendes e Jaime Antunes, exigiram essa informação mais detalhada para a SAD analisar esse cenário. Olhamos também para o ex-treinador do Benfica, Jorge Luz. Recusa a assumir já o comando técnico do Atlético Mineiro. O antigo treinador do Benfica esteve hoje reunido com os dirigentes do Clube Brasileiro, mas este encontro só aconteceu por uma questão de cortesia e educação. Jorge Luz não está inclinado a aceitar o convite do Atlético Mineiro por ter sido treinador do Flamengo. Segundo a imprensa brasileira, Cuca e Carlos Carvalhal são alternativas a Jorge Luz. O ex-técnico do Benfica terá pedido mais 10 dias para avaliar a hipótese de ir para o Atlético Mineiro. Isto segundo a imprensa brasileira revela hoje. De qualquer forma, tal como a CMTV noticiou em exclusivo, Jorge Luz vê com bons olhos um cenário em que continua de férias. Este é o nome da CM. Luís Dias está a ser dado como praticamente certo no Liverpool, numa transferência milionária já em janeiro. A imprensa inglesa avança esta noite que o clube inglês está próximo de chegar a acordo com o futebol Clube de Porto para uma transferência a rondar os 70 milhões de euros. A cláusula de rescisão do extremo colombiano é de 80 milhões. Segundo o jornal The Sun, o Liverpool quer avançar já por Luís Dias para responder às ausências de Salah e Sadio Mané, que vão jogar a taça das nações africanas. O internacional colombiano está assim próximo de deixar o dragão já no mercado de inverno. Esta é uma notícia à qual vamos voltar também com mais informações. Estes são os primeiros detalhes que podemos já avançar, mas vamos voltar a ela mais à frente nesta ligadora. Olhamos agora também para um outro jogador do futebol Clube de Porto, porque José Mourinho estará interessado em contar com Sérgio Oliveira. A Roma e o futebol Clube de Porto já terão iniciado mesmo conversações, isto segundo a imprensa italiana. O objetivo da equipa treinada por Mourinho é receber o internacional português por empréstimo com opção de compra. De acordo que Sérgio Oliveira já tinha sido associado à Roma no verão. Na altura o médio estava a um ano de terminar o contrato, mas entretanto já renovou pelo futebol Clube de Porto. Nesta época o internacional português marcou 5 golos em 24 jogos. Ruben Semedo está a forçar cada vez mais uma saída do Olimpíacos. A ZMTV sabe que o clube grego perdeu a paciência para as confusões em que o central está envolvido. Desta vez Ruben Semedo filmou-se em casa com a namorada a jogar uno, um jogo de cartas, tudo porque a imprensa grega avançou que o jogador tinha sido detido depois de uma queixa da namorada por alegada violência doméstica. A paciência dos dirigentes do Olimpíacos esgotou-se e ganha força a saída de Ruben Semedo para o futebol Clube de Porto. O jogador português quer voltar a Portugal até porque considera que está a ser vítima da imprensa grega. O jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto vai mesmo realizar-se no próximo sábado. Esta decisão foi tomada na reunião de hoje entre a Liga e os dois clubes. Ficou definido que o isolamento de sete dias vai passar a ser regra no campeonato, por isso o Estoril vai ter 20 jogadores disponíveis. A notícia foi avançada pelo Jornal Record e confirmada pelo Estoril. Em comunicado, a SAD do Estoril assume que manteve o pedido de adiamento do jogo, mas explica que o pedido foi recusado pelo futebol Clube do Porto por constrangimentos de calendário. O Estoril considera a decisão dos Dragões legítima, mas realça que essa posição impossibilita a presença nas melhores condições possíveis da equipa do Estoril no jogo do próximo sábado. Agora um processo a envolver o futebol Clube do Porto e Fábio Silva. Vai processar o Porto, o jogador, e exige mais de 250 mil euros. O agora jogador do Wolverhampton já interpôs no Tribunal Judicial da Comarca do Porto o processo contra a SAD portista. Segundo o Jornal Record, o valor que o ex-jogador portista reclama diz respeito ao prémio de assinatura relativo à última renovação do contrato que o fez com o Porto em 2019. O Record avança também que a STV, empresa que representa a Fábio Silva, tem valores em atraso a receber do Futebol Clube do Porto relativos à comissão de 3 milhões de euros da transferência do jogador para o Wolverhampton, por um valor de 40 milhões de euros. Olhamos também para o Sporting, em particular para Ruben Amorim, testou positivo à Covid-19. O treinador do Sporting vai assim falhar a deslocação do Sporting aos Açores para defrontar o Santa Clara para o campeonato. Esta é a segunda vez que Ruben Amorim tem Covid-19. A primeira aconteceu no início da época passada. Também Gonçalo Inácio testou ontem positivo e fica fora do encontro com o Santa Clara. Por outro lado, Pedro Porro e o Garte voltaram hoje aos treinos e podem jogar. O Sporting viaja amanhã para os Açores. Se vencer o Santa Clara, o Sporting passa a ter o melhor registro em 17 jornadas de toda a história do clube. Além disso, a equipa leonina garante também um dos melhores registros de sempre na Liga. Na época passada, o Sporting já tinha conseguido a melhor primeira volta de sempre, com 45 pontos. Agora pode ir mais longe e chegar a inévitos 47 pontos. Só o Benfica de Bruno Lages, com 48 pontos, consegue superar este registro. Rui Costa vai dirigir o jogo entre o Sporting e o Santa Clara. Este é um árbitro de má memória para o Sporting. Rui Costa expulsou Ruben Amorim e Hugo Viana na época passada, no encontro entre Sporting e Famalicão. Na altura, o jogo terminou empatado e o treinador arrasou Rui Costa. Já Hugo Viana disse que o árbitro era uma vergonha. Em 2017, este árbitro do Porto já tinha ficado ligado a um caso polémico durante o Sporting Desportivo de Chaves. Nesta época, o Rui Costa apenas mostrou três cartões vermelhos. Um deles foi a Tabata, no caso a Pia Sporting. Rodrigo Ribeiro poderá ser o próximo jovem da formação do Sporting, a ser aposta de Ruben Amorim. O treinador pediu um avançado a Frederico Farandas, mas face à falta de dinheiro, esse problema poderá ser resolvido com a Prata da Casa. Rodrigo Ribeiro tem apenas 16 anos e é visto como um avançado com grande potencial. Ruben Amorim já o chamou a vários treinos, tem ficado agradado com a qualidade do atacante. Rodrigo Ribeiro poderá mesmo estrear-se já no próximo dia 11, frente ao Leça para a Taça de Portugal. Agora um caso que envolve um jogador do Sporting e um do Benfica, Sebastián Coatas e Darwin Núñez, estão em risco de falhar os jogos dos respectivos clubes no final deste mês e no início de Fevereiro. Ontem, o novo selecionador do Uruguai, Diego Alonso, anunciou que vai chamar os internacionais que jogam na Europa para os encontros da fase de qualificação para o Mundial. Se forem convocados tanto o avançado do Benfica como o central do Sporting, falham as meias finais e a eventual final da Taça da Liga. A lista dos pré-convocados do Uruguai vai ser revelada esta sexta-feira. Segundo o Jornal Record, o Sporting vai pedir a dispensa do capitão e o Benfica ainda está na expectativa para saber se Darwin é chamado à seleção.